Neto critica Ronaldo e dispara, e Cruzeiro vai disputar o brasileiro para não cair. Apresentador da Band e ex-jogador também questionou a troca de treinadores no Cruzeiro, com saída de Pesolano para o Valadoli. Apresentador da Band, o ex-jogador Neto criticou Ronaldo, gestor do Cruzeiro, e afirmou que a Raposa vai brigar para não ser rebaixado na Série do Campeonato Brasileiro. O time Celeste estreia no Brasileirão justamente contra o time pelo qual Neto torce e é ídolo, o Corinthians. Em vídeo divulgado no YouTube, Neto questiona a troca de treinadores no Cruzeiro. Depois da eliminação na semifinal do Campeonato Mineiro, em 19 de março, o time trocou de técnico. O uruguaio Paulo Pesolano deixou o clube e, no dia seguinte, o português Pepa assumiu. O treinador, nem sei o nome dele, foi mandado embora do Cruzeiro. Até aí tudo bem, que por sinal não disputou e não está disputando a final do Mineiro. O Cruzeiro, que foi um dos maiores clubes do mundo. Depois, Neto vai de encontro e questiona o ex-jogador Ronaldo, que também gera o Real Valadoli, da Espanha. Pesolano foi anunciado como técnico do time espanhol na última terça-feira, 4. E agora o Ronaldo Fenômeno mandou ele embora e contratou ele para o Valadoli, da Espanha, do time dele mesmo. Então, ele tira um cara do Cruzeiro, que ele é o dono do Cruzeiro, e aí ele leva para o time dele da Espanha. Não é muito louco isso? Não é uma coisa estranha isso?